Olá pessoal, tudo bem? Para falar da classificação do Atlético, eu trouxe aqui um convidado especial, o Meia Matheus, que fez um baita, uma baita de uma temporada. Destaque no Campeonato Goiano, Copa do Brasil, o Atlético também fez uma boa participação, onde foi eliminado pelo Santos, mas chegou a ganhar do Santos de Sampaoli. E o Campeonato Brasileiro da Série B, extremamente irregular, e no final, a classificação no jogo contra o Sport 0x0, e foi sofrido, né Matheus? Foi, foi muito. Esse ano do Atlético, creio que foi um dos melhores do clube, né? Um ano para a gente, primeiro de tudo, glorificar a Deus que nos abençoou. Um grupo humilde, que trabalha sempre em silêncio, e foi mais que merecido. Ser campeão goiano, sair para um Santos, como você disse, de um Sampaoli, e agora conseguir esse acesso, creio que é um ano de muitas bênçãos em nossa vida, né? Agora a gente tem que ter os pés no chão, sabe que a responsabilidade aumenta muito, a dificuldade do campeonato aumenta, a responsabilidade aumenta. Então agora é momento de festa, momento de descansar, de aproveitar os familiares, e o ano que vem a gente voltar com tudo em busca de novos objetivos. Você sabia que pela primeira vez na história o Atlético conquistou o estadual e o acesso no mesmo ano? Não, não, eu fiquei sabendo agora para você aí, mas como eu disse, é um ano de bênção, né? A gente trabalhou bastante, a gente mereceu esses acessos e esse título goiano. Um grupo de pessoas humildes que trabalham, que nos reclamam, e que almejam e têm aqueles sonhos de criança. Então é continuar com essa humildade, continuar com essa disposição, e agradecer aqui também ao vivo, eu não falei disso ainda, mas agradecer ao Wagner Lopes, que creio que 60, 70% dos pontos foi ele que conquistou. Então, Wagner, meu grande abraço para você, você faz parte desse título, fiquei muito feliz de trabalhar com você, e que Deus possa te abençoar sempre, porque tanto você como o Sandro são pessoas iluminadas aí que nos ajudaram bastante nessa conquista. É importante até a sua palavra em relação a isso, porque surgiu muita polêmica em relação ao seu nome e o do Wagner. E aí fica, com a sua palavra, o reconhecimento pelo trabalho que ele fez e a participação que ele teve nesse acesso. Nessa última rodada, Matheus, eu confesso que eu não imaginava que ela viria com empate e com derrota do São Bento lá. É surpreendente o futebol, né? Pois é, para ser sincero, também me surpreendeu, né? O primeiro foco estava em a gente fazer o nosso papel, né? Se a gente ganhar no jogo aqui do esporte, teria mais possibilidade. Eu também não imaginava que com um empate aqui a gente teria conseguido esse acesso. Mas é agradecer também que do outro lado, lá do São Bento também, como no Vitória, tiveram homens que correram, que lutaram, independente da situação do clube. E a gente fica muito feliz com isso, porque pode mudar a vida de muitos aqui. Então, obrigado também ao pessoal do São Bento, do Vitória, que jogaram com honra e ajudou o Atlético nessa conquista. Obrigado, parabéns. E no ano que vem você tem contrato, né? Série A. Se Deus quiser, tamo junto. Valeu, abraço. Valeu, tá aí o Matheus, meia do Atlético. Muito obrigado a ele pela participação aqui no canal. O Atlético conseguiu hoje a sua classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Foi sofrido o jogo 0x0, beneficiado pela vitória da equipe do São Bento por 2x1 em cima do América em Belo Horizonte.